Música Olá, o Epitá está no ar. Hoje nós vamos falar sobre a história do pão, de onde surgiu e como chegou ao Brasil. E também vamos conhecer a agroindústria, secal e pães orgânicos. Não saia daí, o Epitá está no ar. Música Quem não gosta de um pão quenzinho com manteiga no café da manhã? O pão faz parte da cultura de muitos povos e tem um significado importante em várias religiões. Para os judeus, o alimento significa a união do povo com Deus, por exemplo. Resultado do cozimento de uma massa feita com farinha de alguns cereais, como o trigo, o pão pode ter sido uma das primeiras comidas preparadas pelo homem. Logo após a descoberta do fogo, o homem viu que a mistura dos cereais com a água e o sal, quando colocada sobre uma pedra quente, transformava-se em uma espécie de massa densa e saborosa. Apesar de ainda não ter o nome pão, o alimento saciava a fome em dias de caça fraca. Um dos alimentos mais antigos que o ser humano tem conhecimento. Mas lembrando que quando ele começou há mais ou menos 10 mil anos atrás, ele não era fermentado. Os primeiros povos eram apenas uma massa de trigo que era cozida. Quem começou a fermentar foram os egípcios, que se tem a descrição lá pela época de 2 mil anos antes de Cristo, entre 3 mil e 2 mil anos antes de Cristo, na construção das pirâmides, já se sabia do pão levedado. Ou seja, foram os egípcios que conseguiram isolar de alguma maneira empírica a maneira que o fermento, que é na verdade o meio fermentativo do próprio trigo, que já era destinado para a fermentação do pão. Alguns historiadores e chefes de cozinha que estudam sobre o pão estimam que o alimento tenha surgido há cerca de 12 mil anos junto com o cultivo do trigo na região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. No início, o trigo era apenas mastigado. Só depois, ele passou a ser triturado com pedras e transformado em farinha. Os gregos, logo por consequência, aprenderam com os egípcios a fermentar e uma vez já na Grécia se espalha pela Europa toda o advento da fermentação. E isso sim, realmente é o produto pão. Na Europa, o pão chegou através dos egípcios e dos gregos em 250 antes de Cristo. Não demorou muito para o pão se tornar também o principal alimento da Roma Antiga, sendo preparado em padarias públicas. Com a expansão do Império Romano, o hábito de consumir pão foi difundido por grande parte da Europa. Para poder chamar de pão, tem que ser fermentado. Se não, ele é biscoito, ele é bolo, ele é outro produto. Então, pão precisa de fermento. No Brasil, o consumo do pão só se popularizou depois do século XIX. Até então, o brasileiro consumia em grandes quantidades a farinha de mandioca e o biju, apesar de já conhecer o pão de trigo desde a chegada dos colonizadores portugueses. Com a vinda dos italianos para o Brasil no início do século XX, a atividade de panificação se expandiu. E o produto passou a ser essencial na mesa do brasileiro. No Brasil, não se fazia pão. Então, os índios tratavam bem a mandioca, outros tubérculos ou cereais, mas nunca o trigo. Não tinha trigo aqui. Então, como que o trigo chega no Brasil? Pelos portugueses. Então, são os açorianos, na verdade, os primeiros a plantar trigo, inclusive aqui no nosso estado, que é um dos principais locais onde o trigo nasce bem, por causa do frio também. Mas quem sofisticou o pão e trouxe toda a qualidade, mais que os próprios portugueses, foram os alemães e os italianos que chegaram depois, nas outras duas colonizações. Aí houve um aperfeiçoamento de receitas e aí começou realmente o pão a acontecer. No próximo bloco, nós vamos conhecer as diferenças entre os pães orgânicos e os pães industriais. E também, qual é o benefício deles para a nossa saúde. Não saia daí, nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho